Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determina o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem eu ouvi pra por um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enche suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Este mar não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determina o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra por um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enche suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar